E aí, pessoal, aqui é o Metalberry, bem-vindos de volta ao nosso multiplayer de Endless Legend, quase que me falta o nome, tem vários jogos da série Endless, né? Eu tô aqui de volta com meus amigos o Void, e o Arcanthus, e bora continuar aqui nosso joguinho. No último episódio a gente começou a gravar isso aqui, foi dois minutinhos e parou por desincronismo, mas espero que dessa vez esteja tudo bem. É, e eu espero que eu não morra pra esses bichos, peraí um segundo, deixa eu pausar aqui. Pronto, a telinha do Action tava por trás ali, foda. Talvez tenha perdido um turno aí do que vocês viram, do que a gente fez agora, mas é porque a gente não sabe se voltou, mas foi questão de um turno. Eu acho que talvez não, hein? Não? Talvez não, não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu lembro do carinha que ele veio aqui pilhar minha cidade, e aí eu tô olhando ele, assim, com uma cara de... Hello darkness, my old friend. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo. Não, não aumenta. Comprar o bichinho custa, buch, duzentos e pouco. Outro detalhe é que tá começando a chover aqui em casa e, portanto, eu vou ter que ficar um pouco mutado, eu acho. Ah, tá fazendo um pouquinho. Tá? Tá. É, e a chuva tá leve. Nossa, ontem... Peraí, acho que levou as suas janelas, sei lá. Daqui um pouco vai chegar nesse ponto aí. O negócio tá feio, né? Ah, eu acho que eu vou passar de novo. Vou ficar esperando o pessoal regenerar e... Vê se eu olho bem. Eu acabei de mutar bem na hora que cai um raio, deve ter que caído a menos de um quilômetro aqui de casa. Caraca. Ah lá, vai levar um choque no ouvido aí e ficar famoso no tretanismo. Youtuber leva choque vazando vídeo. É, com certeza. Aaaah... Não escolhi nenhuma tecnologia para pesquisar. Cara, é muito legal fazer isso. Se eu for de uma cidade, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis buildings que eu comprei automaticamente na cidade. What? Como assim automaticamente? Automaticamente não. Eu já comprei eles, no caso, né? Então, no próximo turno são seis buildings que ela já vai ter no seu segundo dia de vida. Caraca. Quanto você tem de ouro por turno? 120. Uau! Esse aqui é para Watchtowers. Não, 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 Meta. Não. Não, não. Ou sim. Arcana Level. Esse Arcana Level é para... Para que as pessoas usam isso daí? Tipo, é só minha facção que tem Arcana. Só você. Ah, tá. Basicamente, o efeito melhorado dos próprios pilares, né? É. Hum, tem uma coisa que eu tinha feito e esqueci de fazer. Esses pilares, eles são feitos de pessoas, correto? São? Não sei. Porra, pilheu a minha cidade, mano. Vai... Tá. Eu achei que era mais um turno, não era não. Tá, então espera dois turnos aí para sair os carinha. Vai, se dane. Faltar uma, duas, três, quatro. Quatro cidades no meu continente ainda. Dismiss. Esse aqui é... Gold Booster. Reactivate. Preciso de Glasteel. Também. Preciso de muito aqui. Para parar com essa palhaçada que está acontecendo aqui de Silics. Para eles, né? Que eu tenho que levar para pacificar. Deixa eu ver. Não, precisa matar tudo aqui. É, eu devia ter feito isso. Não teria perdido meio coisa aqui. Eles danificaram o meu negócio de titânio. O meu negócio de ouro. Minha Watchtower aqui fica dentro da cidade. E estão andando por tudo aqui, fazendo zoeira. Ah, é, galera. Eu gostaria de anunciar aí que é possível que eu vá soltar os próximos episódios como não listado. Então, se você está querendo acompanhar a série, você pode entrar ali na playlist e ver os episódios ali, sei lá, normal. Mas no fim de notícia, provavelmente não vai aparecer mais nenhum lançamento. Eu estou fazendo isso desde o terceiro episódio. E eu não estou fazendo isso. Cara, é bem legal a modificação de unidades navais. Você diz o tipo, itens e as coisas? Eu acho que unidades navais em geral são caras em questão de produção. Quando você faz esses upgrades, elas ficam ainda mais caras. Tapa isso aqui. E vão que vão. Preciso de estradas. Estradas. Para gerar um comérciozinho maroto aqui entre as cidades. Por que o cara não ganha XP, não? Os caras não é essa mina. É, o metal tem uns mares ou suja. O meu continente. O teu continente é esse que está ao lado do meu aqui? Não, o meu está abaixo. Não, o meu está abaixo. Então vai, levanta a new army. Vem cá, Tachi. Puts, não chega. Tem que entrar na região para servir de suporte, né? Os caras aqui estão quase generados. Beleza. Aqui não tem muito o que fazer. Também não, passei já. O zíper aí, se está fazendo, está. Vamos ver daqui a pouco. Inclusive. Manda ver aí. Agora que eu notei, mas o posto de extração, ele é diferente para cada nação. Achava que era o igual. Legal. Só agora cheguei na próxima era. Para ver como estou atrasado. Vem até aqui. A gente vai levantar o exército e o army. O exército veio do lado errado, agora juntou. Três de quadro, dá para juntar. Ah, odeio esses caras. Demacianos, odeio esses caras. Ah, quadro de quadro, não dá. Não, vocês vão ficar... Vamos esperar eles te atacarem. Você pode fazer o que quiser da vida. Não. Ok, vamos ver se a gente sofre um ataque aqui. Pode atacar. Ataca. E eu estou sem falar muita coisa por... por causa disso. Chumst dying. Não está tanto. Mas está horrível. Agora diminuiu. Um minuto atrás, estava tipo... Estava com o metal. Cheu. Modo agressivo. Modo treta. Adivinha o que o Arcanus está fazendo. Modo treta, modo treta. Yeah, BATTLE! É mesmo, né? O nome do meu continente é BATTLE ROYAL Ou alguma coisa assim Com uma melhor pronúncia Ah, aí não tem graça Hum, provavelmente Rose Interessante Hum, será que dá pra fazer isso? Ah, que legal, dá! Dá pra remover Se tu apertar o CTRL 10 Você remove Você consegue fazer isso em batalha também Que é bem bonito Tá pra fazer o que? SHIFT F10 ou CTRL F10 Pra remover a interface Ah tá Não, meus carinhas vão morrer Uma coisa que eu não entendi Não! Mataram meu soldado Entendi Glasteiro, pode esquecer Então não vou fazer monumento Mas nem ferrando Que eu não... Não tem nenhuma fonte de glasteiro Malditos demônios Morre demônio Mataram meu soldado, velho Mataram mesmo É porque é É porque é, porque é mesmo Já veio aquele reportagem Ah, muito caro esse soldado aqui Não Tá louco Talvez, mas com isso aqui não é Talvez Tem de melhorar Talvez Tô fechando Isso que é legal Será que eles vão me atacar? Tá passando o turno, né? Será que eles vão me atacar? Tá tá, agora eu vou ver se eles vão ser atacados pelo Silyx Provavelmente vou. Aí, eu vou. Ready to fight. Eu passo o turno e eu nem vi. Só veio um grupo, né? Não veio toda aquela muvuca. Tá, tiozão. Você atira ou você bate? Acho que você bate, né? Mano, eu não fiz minha terceira cidade. No turno da... Aff, eu sou muito trouxa. Tô terceira cidade, já? É. No turno da influência, eu faço a segunda, a terceira. Então, os bichos estão vindo. Ah, preciso de soldados. Right now. Consegue, será? Vamos ver. Sério? Três soldados. Ele foi lá só pra apanhar, mano. Cacete nesses bichos. Maldito. Mano, os bichos estão muito tankosos. Acho que eu vou fazer umas ruas primeiro. Cara, os bichos estão muito tankosos. Caraca. Se link OP. Se link OP, velho. São... Forte. Forte? Você chama isso de forte? Isso aqui é OP, mano. Ridículo. Tem até stun ainda. Por sorte, ainda não pegou nenhum stun. Olha, eu bati no cara, dei zero, ele deu 83. 83 quase mata o bicho numa paulada só. E o herói não tá conseguindo nem atacar. Uma batalha restante. Por sorte, ele bateu no bicho errado agora. Mano. Se fossem os quatro juntos, eu tinha perdido. Eu tenho um exército de quatro com um herói e mais um carinha solto e mais a milícia. Eu acho que aquele evento da praga, eu acho que ele tá, sim, dando boost pra todas as unidades, assim, do planeta. Tá, não cliquei em qualquer coisa aqui, porque... Não era pra fazer isso, mas tá. Mas 50% é atributo de unidades de facções AX. É, esse é bastante. Eu acho que é isso mesmo. Por isso que eu peguei um soldado aqui. Tá ridículo aqui. Deixa eu ver como que tá a ciência. Tem uma boss, né? Nem adianta. Ah... Qual caiu o boss? Ah, aqui, tá gerando ciência. Nossa, que legal. O que é? Tô gerando ciência pelas... Pelas rotas comerciais internas da minha cidade. Não é muita coisa, mas tô gerando. Tá, vai. Bota um cara ali. Tá, tem um silicoide em algum lugar aqui. Que me causa um pouco de pavor. Eu já morri com meus soldados. Não tenho o que fazer. É você. Sei lá, volta ali. Não dá pra isso aí? Ah, eu posso comprar isso. Não, não. Aqui. Que caro. Uma coisa que eu acho estranha. Que eu consigo comprar recursos, mas eu não consigo comprar... Vender recursos. Heróis, líderes. Não, eu não consigo vender recursos. Vamos supor que eu tenho recursos. Consegue à esquerda. Consigo. Settler. Então é aqui que fica. Tá, termina esse right of way. Só isso? Você tá de sacanagem, né? E aí, mano, o Settler. Sim. Custa o olho da cara e eles não dão nada de dinheiro em volta. É da hora que nem a vida. Dust Mechanics. Aí, Arcana Level, não sei o que. Ah, chegou. Puta merda, cinco silicoides. Vai, Tom... Mano, não dá. Impossível. Dois quase destruíram o meu exército. Voz de maritas. Retreat. Perdi um carinha ainda no retreat. Mano, é impossível, cara. Cada um deles vale três do meu. Então eu preciso, sei lá, ter 15 unidades pra matar aquilo. No minimapa, quando... Ah, é assim. Ok. Então eu acho que eu já matei essa vila. Tá, o bicho fica ali, né? Sei lá. Eu acho que eu vou abandonar essa região aqui. Alguém não quer terminar lá a missão, um quest, grupo, não? É na região Anshan. Tá lá embaixo no mapa. Não sei onde é. É, stop the outbreak. É de lá isso? É, lá que estamos vendo essa zoeira. Vai ficar muito longe. Eu não consigo nem passar aqui pelos bárbaros do mar. Não, não tem como. Descarte, pego. Já era. Ah, voltou ao normal. Ah, voltou ao normal. E as vilas, elas aparecem em escuro. Significa que eu já pacifiquei ou matei elas, correto? Ou não? Ou eu não falei com elas, eu não sei. Deixa eu fazer um teste aqui, ao vivo. Ao vivo? É. Acho que é. Ah, deixa eu ver. Tá, ela tem last stand, então. Deixa eu ver aqui. Consigo, será? Coisa alguma coisa? Não, os caras estão bem danificados. Talvez se eu deixar a milícia tancar. Ah, esse buildinho aqui é bom. Talvez. Vou vender um de você. Olha, eu acho que eu perdi todo o meu exército, mas vamos lá. Tentar fazer isso aqui. Tentar fazer isso aqui. Pronto, começar. Nossa, ninguém fez o... A Wonder da era passada e já tem a era atual. Vai ser muito difícil de fazer, tem que falar de nada muito. Por que o herói foi pra frente? Pô, já morreu. Eu estou fazendo a Wonder da era passada. Good luck. Então, eu não questiono. Ai, caramba. Passou o turno, droga. Tá passando, na real. É, tá passando. A milícia foi pra frente. Tem como fugir, não? Tem. Tem que dar retreat na primeira atrativa. Retreat na primeira tela. Mas se ele te pegar de volta aí, já era. Não, mas depois da batalha começar? Acho que não. Não. Consegui dar um crítico de 129 no bicho, parece. Ah, morreu, cara. Eu bato nele e morro. Já era. Perdi meu exército, acho que vou perder a cidade. Será que eles atacam a cidade, será? Eles fazem circo, mas é difícil eles tomarem a cidade, porque eles dão muito pouco dano da estrutura. Só que, eventualmente, eles podem detonar a tua cidade. Uns 12 turnos, assim. Sorte que meu bicho tá virando um ovo. E o cara tá batendo, ele levanta, aí morre de novo, vira um ovo. E aí os caras vão atirando de longe. Mas eu perdi toda a infantaria. Caramba, não acredito que eu consegui. Caramba, não acredito. Isso foi 3, viu? Não foi 5. Por que? Os outros, eu não sei se eles foram pro mar, pra onde eles foram. Ah, estão ali, ó. Tem dois ali andando. Então, mas por que que eu tô... Eu não entendo ainda por que que eu tô ganhando menos influência por causa daquele evento. Não é por causa daquele evento. O que que é? É esse Facility Influencer aí, eu não sei o que que é. Então, você também tá perdendo ele? Tô, todo mundo. Eu não tô gerando nada de influência. Zebra? Tipo, o Império não vai pra frente desse jeito. É, ele dá marcha a ré. Literalmente. Ah, fazer o Taim com a Wings, talvez? Enaka, Wings, sei lá. Fazer um carinha fraco. Tem uns prédios de influência, você saca, né? Sei. Ahá, olá. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Acho que não. Deixa eu ver. É muito caro. Faz em um num, faz. Olha que bonitão. Espera. Ah, que desalegria. Que desalegria. Vamos lá, vamos dar reino nessas cidades aqui. É mesmo, né? Você vai se chamar Winterfell. Você vai se chamar Capital. Você vai continuar se chamando Vanoran. Eu não lembro como é que se escreve o Winterfell. É Fel, né? Winterfell. Inferno Silicoide. Ah, não cabe. Você vai se chamar Silicel da Alada. Agora já sei. Você vai se chamar Hammerfell. Você vai se chamar... Não tem um lugar que se chama Hammerfell. Tem. No Skyrim. No mundo do Skyrim. Eu acho que é Sig... É, eu não sei se escreveu. Pillage started. Aê, já vão pilhar meu negócio de novo. É. Não conseguimos, galera. Faltava quantos turnos? Ah, uns 5, 6 turnos. Mas eu ia comprar ele. Eu imaginei. Eu pensei, o Arcanso está guardando dinheiro para comprar esse trem. Vamos esbanjar a pesquisa, então. Pelo menos eu vou ter dinheiro para outras coisas. Mais importantes, como estradas. Quanto vocês estão pesquisando? 180. Quanto? Espera aí. 404. Caralho! Como assim, Winterfell? Eu comprei na última... Foi duas coisas que eu fiz. Ah, sim. É porque eu ativei um recurso de luxo. Que chama Moonleaf. Que dá 50% de ciência em todas as minhas cidades. E no último plano de império. Eu coloquei lá mais 50% de ciência. Mais não sei quantos por cento de ciência. É, eu botei o de 20%. Que é o que você sentei. Pô, você tem que fechar a janela. Espera aí. E eu vou pegar outro negócio agora. Que me dá mais ciência. Porque a minha líder, que tá na minha governanta, que tá no das cidades, ela vai aumentar ainda mais. Deixa eu ver. Quanto que tava? 404. Agora que tá 427. Quero ver o que que eu vou fazer com essa situação minha e eu não vou ganhar absolutamente nada de dinheiro. Absolute nothing. Vamos cancelar esses caras aqui. Porque a minha capital já vai ter produção pra isso. Faltou um pouquinho de grana. Vamos vender um recurso. E eu achando que eu tinha muita pesquisa. Esses caras tão só olhando a minha capital, velho. Minha cidade. O Califa tá de olho no decote dela. Arcanthus, eu preciso te conhecer. Hammerfell. Ah, falar nisso. Deixa eu pegar meu celular aqui. Pra pesquisar o nome da cidade que você esqueceu. Não, Arcanthus, eu não quero nudes, não. Eu quero só conhecer você no jogo. Ô, louco. Certeza que você não quer nudes, Metal? É. Apesar dos caras não eram pra estar com uma lança na mão? Deixa eu ver. Aqui não era, não. Não era aqui. Ah, tá lá. Só não aparece no maço. E seu nome? Ciredo. Sempre tem confundo o nome da cidade. Deu uma travada na voz aí. É. Ciredo. Tem alguma unidade sua na Hammerfell? Então, eu tô com medo de responder essa pergunta. Não, eu quero ver só você. Eu quero te encontrar. Eu quero assinar o celular de paz. Rolou, Carcantos. Se você conhecer a sua cidade, não adianta? Eu não sei se eu vou conseguir ver a cidade. Só se eu chegar ali. Se tu chegar bem... É. Daquela normalidade lá. De eu termo ao pitch. É porque eu tô só com... Difícil de defender essas lagos aí. Ah, mas essas coisas começaram a andar. O Império do Tamerun vai se erguer. Ah. Os Silex andam um quadrado por turno. É isso mesmo? É. É a fraqueza deles. E aí você tem que ficar no mínimo três tiles deles. Porque aí eles movem um. Se eles terminarem adjacente a você, eles te atacam. Então você... Vai terminar um. Aí vai ter um de espaço e você vai tá lá. E aí eles não vão conseguir te atacar. Vai, bate, criatura. O legal é que esse continente que eu tô, ele realmente parece com o continente de Tamera. De Skyrim. Tipo. Tem as religiões certinhas aqui. Aí eu vou dar rename igual lá nas regiões do jogo. Olha lá, solta as magia. Tá, né. Tá, então aqui não pode ser Hammerfell. Deixa eu ver aqui. Aqui tem que ser... Valimuth. Que é a que fica aqui. Esse cara mancha das Skirinnesses. Valimuth. Não, deixa eu escrever, não passa turno. Valimuth. Tá, pega lá. Finalmente eu vou começar a ganhar. Meu Deus, gente. A pessoa tá mais animada que... O menininho do Nintendo 64 no Natal. Mano. Sabe o que é triste? Que é possível que muita gente não conheça esse meme. Exatamente. Já é muito antigo. Nem sabe o que é um Nintendo 64. Eu nunca tive um, mas eu sei o que que é. What? Também nunca tive um. What? Lançamento. Você pega Nintendo 64! Ah! Mas o pessoal sabe... O pessoal de hoje em dia sabe outros memes. O guri da... Aquele pé da torcida, ó. Torcida? Esse aí eu já não sei. Quem da torcida, mano? Aquele guri que ele se vê no telão e ele começa a dançar. Não se fazem memes como antigamente. Ah, Chandelier. Voltei. Ah, Fish Farm. Black Dust. Hum. Boa. Esse é Glasteel. É, isso mesmo que eu quero. Nossa, tem que fazer um negócio pra depois fazer 10 turnos de negócio de Glasteel. pra depois conseguir fazer a missão aí, pra se ficar esses malditos silicões aí. Eu tô com exército fraco no momento. Não é que eu tô fraco. A maioria das aldeias já estão com 3 soldados. 3 bichos daquilo lá. Não é que eu tô fraco, vizinhos. Mas? Não, mas é que a maioria das unidades tem muitas tropas dentro. Tu sabe como é que é, né? Ataca, 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 ataca. Sacomé, né? Deixa eu... A Blessing, a Blessing você dá um lock, o que aconteceu? Start Negotiation. Ah, Fui, fiquei um turno sem escolher pectologia. Warning. A Blessing você dá um lock e ela só dura um inverno? Não, a Blessing... Não, a Blessing é pra todos os invernos, se você construir o bagulho. Ah, e se não conseguir construir? Aí já é? Não, mas é tipo uma tecnologia que você fica lá ou não? É tipo uma tecnologia. É um prédio na sua cidade. Você construiu aquele prédio, você vai ter um bônus X durante o inverno. Não, mas você vai poder fazer depois esse prédio? Vai. Pode fazer a hora que você quiser. Prédio. Fazer um bagulho aqui. Qual que é a reza que tá? Hum, me afeta um pouco. Então, eu tenho que fazer um tratado de paz com alguém. E se eu não aceitar? Ah, ele não fazia a quest, vai lá. Que bom. Mas ele vai lá e faz com a Civis aí. Dá na mesma. Eu vou declarar guerra em você, Arcanthus, e depois eu declarar paz. E se ele não aceitar? Nossa, mas isso vai me custar muito. Não, vai me custar muito influência isso. Ué. E aí que eu não tô... Ah, não. Ah, pode ser, vai. Vamos tentar. Por que eu não tô completando isso aqui? Olha, numa nova região, construa um Watchtower e pacifique, pelo menos, pacifique todas as minifections. Por qualquer meio. Eu fiz isso. E não tá dando a quest completando. Tipo, a minha quest principal não tá completando? Por que? Ah, eu acho que por causa da Watchtower. O Arcanthus. O que? Vê aí o que aconteceu. Engraçado que eu não posso fazer... Isso aí é uma trégua, né? Tá. É. Você aceitou. Mas e paz? Existe isso? Ah, pra gente fazer paz, eu tenho que ter uma tecnologia. Eu gastei coisa à toa, velho. Aê! Aê! Uhul! Não, mas peraí. Quer dizer que o Metal tá fazendo influência, então? E a gente tá zerado aqui? O Metal deve ter muita influência. Por causa do Mar. O Mar dá muita influência quando ele conquista. Não é só o Mar, não. É minha... Meu governador, ele dá influência. Minha... Meus bagulho dão influência. É um cara muito influente. Ah, você diz a raça, né? É. Influência, felicidade. Na minha opinião, o único problema dessa civilização aí é... Geralmente as cidades dele não têm muita produção. No caso, a tua capital deve ter porque você fez a Lander. Mas... Em geral, elas não têm tanto. Ou seja, a gente deixou um negócio que o Metal não podia ter. É, mas... Acontece. Esses bichos são muito estranhos, cara. Quicksilver não é tão legal. Não é menor, XP. Quanto de dinheiro eu tô fazendo com Trade Holds? Zero. Por que que às vezes eu faço dinheiro e às vezes eu não faço? Não faz nenhum sentido isso. Ah, agora mostrou. Ok. Ele não merece. A bolha de pesquisa aqui até dá, viu? Até dá. Tô vendo quantos de... Aqui já dá pra extrair. Minha próxima cidade vai ser aqui. Eu vi de encontrar os Necrophages. Tenho muitos Glastil. Vou mostrar oficialmente. Agora começa a felicidade. Mentira. Mentira. Eu não gosto de vaziar, mas com Glastil. Eu também... Ah, não. As de Glastil da Iniciativa. Iniciativa é muito bom. Firo. Vida. Vida, 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 vida. Vida. Wings. Wings. Wings of Steam. Vamos ver. Tô com... Teste ao vivo. Tô com 912 de vida. Ao vivo. Eu vou atualizar... Aonde? A minha tropa inteira. Minha tropa inteira. Eu vou dar retrofit. É, aumentou. Interessante isso. Porque as... As armas de Glastil da Era 1, no caso. Do nível 1, quero dizer, né? Aham. Eles são mais fortes do que os normais da Era 3. Tier 3. Os que não vão recurso, no caso, né? Ah, deu 33, viu? Verdade, galera. Bom, vamos aproveitar que tá acabando o turno aqui. E vamos encerrar esse episódio aqui. Algum comentário final? Não. Alá, Rokubar. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir. E até, provavelmente, amanhã, quando vai ter mais Endless Legend. Falou! Lous! Falou! My name is Ciri.